Ai, caraca, tá tão difícil, é, eu vou tentar hoje ganhar minha primeira corrida aqui nessa pista que tem logo aqui nessa cidade, caraca, até hoje eu não ganhei uma corrida sequer aqui nesse negócio, mas eu tenho que tentar, eu tô com zero moedas, até agora eu não consegui nada e um dia eu ainda vou conseguir a minha forma super, e aí eu vou ficar muito poderoso aqui, tá tudo bem, deixa eu ver se tem alguém aqui dentro, é... Alô, tem alguém aí dentro? Ai, que choro... Vai lá, vai lá, pera... Ai, não, vai lá em você, por favor... Não, eu tô ocupado, pera aí, vai lá... Tem alguém aí, abre aí... Tem alguém aqui não, pode ir outro dia... Ah, eu tô te ouvindo... Aham, o que você falou, né, palhaço? Tá, é... E aí, galera? E aí, que que tu queres aqui? Eu quero correr, ué, igual vocês tão correndo tudo mais... Caraca, morro que irado aqui dentro... Olha aqui... Que Knuckles, vou ligar! 3, 2, 1, e... Ela tá vencendo essas... Ai, caraca, ligado! Ligou, ligou! Ligou, ligou mesmo! Boa! Agora pega a minha moto! É, não tá voando muito bem assim não, acho que ele vai cair! Ah, tá... Ele desligou, caiu! Não, 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 ele caiu, cara! Tá, tudo bem! É... Ô, gente! Quem é você? Eu sou o Sonic! Tá, oi Sonic, pera aí, eu tô ocupado aqui! E vocês? Qual que é o seu nome? O Shadow! E você? Ah, Knuckles! Ah, Knuckles! Caraca, e aí? Vocês já correram bastante aqui, já? Sim, a gente tem um milhão de moedas! É, um monte! E aí, vocês tem um milhão de moedas? Claro! Caraca, eu não tive até hoje nenhuma moeda! Aqui, ó! Sério que você não teve nenhuma moeda? Vocês têm poderes! Você não tem poder? Ah! Eu não tenho poder de velocidade, assim, no negócio! Que legal! E qual é o seu poder, eu, vermelhinho? O meu é o soco! Um soco? Caraca, que errado! Mano, gostei! E o meu, eu consigo voar! Mano, você consegue meio que voar! Tá, mas... Sério que você não tem nenhuma coisa de corrida? Que nem assim? Eu não tenho nenhum poder de corrida, nem nada! Ah! Ô, beleza, hein! O que você vai fazer aqui, então? Eu vim com ele, ó! Vocês podem me ajudar! Tá! Mas você sabe que aqui é só pra campeão, né? É, então! É! Não, aquele é pra todo mundo! Ahn... Essa fase que a gente tá aí é pra campeão! É, sim! Tá, mas eu não tenho nenhuma moeda ainda! É, então! Mas é pra todo mundo! É do outro lado do portão, tá bom, iniciante? Não, mas eu quero ir nesse mapa aqui! Ahn... Tá bom! Vai lá, vai! Você não vai conseguir! Vocês não vão me ajudar, não? Você não vai conseguir? Ué, mas eu posso tentar, ué! Tá, vamos lá, então! Que negócio! Só um tempo! Vai! Eu vou tentar! Eu sei que eu vou conseguir! Ahn... Coi, 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 coi! Ahn... Eu vou ir na sua frente! Mas já? Eu esqueci desse bicho! Cara, mas é tão óbvio! Ó, tá vendo? Aqui, ó! Tô chegando! Tô logo atrás de você! Patineta! Beleza, boa! Vai, vai! Eu caí no espinho! Ahn... Beleza! Calma, vai! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir uma hora! Ahn... Beleza, boa! Vai, eu vou conseguir! Caraca! Cês sabem que cê tá na primeira fase! Ai, caraca! Quase! Não passou nem dois minutos ainda da partida! Eu não consigo, gente! Eu sou meio ruim nisso aqui! Meio? Imagina se fosse ruim! Aí tá! Que bom! Beleza, beleza! Tô conseguindo! Vai! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui na frente aqui, hein! Mas morri de novo! Vai, tô esperando ele! Até... Já? Eu morri de novo! Cês sabem que cê só tem uma vida restante, né? Ô... Sonic! E essa vida é pra todo mundo, tá? Ai, calma! Relaxa! Eu vou conseguir! Vai! Eu vou conseguir! Ai, pula pra cá! Beleza, tô conseguindo chegar reto! Cadê você? Eu morri! Eu posso terminar meu marido? Pelo menos pra você? Ai, foi mal! Ele perdeu... Ele perdeu cinco vidas em um minuto! Tá, gente! Eu não consegui pegar nenhuma moeda! Mas não é de... Pera, você perdeu todas as moedas? Você não conseguiu pegar nenhuma moeda? Prendi todas as moedas! Cara, eu peguei... Tem ali! Só que essa brincadeira! Ai, eu não sou muito bom! É, você é péssimo! Não é nem bom! Ah, então tá! Já que vocês vão ficar zoando! Eu vou ficar fazendo isso aqui sozinho! E vou conseguir minha forma super um dia! Ó... Quero ver! Aqui, ó! Posso até ficar esperando aqui uma hora! Vamos ver se aparece! Vai, então! Ai, tchau pra vocês! Eu vou correr! E você é o mais relógio de todos! Ai, caraca! Depois de muitos anos eu consegui virar o líder desse negócio! E agora eu posso tirar até o meu modo super aqui do Sonic! Caraca! Ai, eu nunca me senti tão poderoso! Vem, Knuckles! Ô, Shadow! Vem! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Oi! O que vocês querem? Caraca! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Tem aqui! Eu lembro de vocês antigamente! Lembra de mim não? O Sonic? Ah... Não! Prazer! Prazer! Vocês não lembram, mas eu lembro! Tá! Tá! Ô, Shadow! O que é você? Eu sou aquele ouriço azul que vocês zoaram no passado aí! Que eu não sabia correr e tudo mais! Vocês não quiserem me ajudar! Ah! Viu! Ele lembra da gente! Viu! É aquele pobre que correu! Tá vendo? E hoje a gente tá aqui por quê? Porque... Pedi ajuda! É! Pedi ajuda no quê? É que a gente perdeu todo o nosso dinheiro! Ah! Você perdeu todos os seus poderes e agora estão atrás de... Ajuda! É! Porque eu não sei! Que interessante! Eu também tava precisando de ajuda um tempo atrás, né? Então! A gente tem uma hora da internet! Claro que você é o melhor professor aqui da academia! Então a gente me ajuda! Meu Deus do céu! Tá! Eu posso ajudar vocês! Primeiramente... Deixa eu ativar aqui o meu modo Super Sonic! Ele pegou o Sonic Gold! É! Eu já liberei ele já! Ninguém nunca liberou! É! Mas eu consegui liberar todas as gemas do caos e peguei o Super Sonic! Caraca! Caraca! Que paura! E ele é imortal, não é? É! Ele é imortal e quando eu corro eu vou! Oito! Então você pode... Eu vou só correndo! Você vou no seu shift, né? É! Poder! Que não vai muito bem! Pelo menos ainda vocês tem seus poderes, tá? Tudo bem! Vamos aqui para o primeiro mapa e eu vou juntar algumas moedas para vocês! Já que vocês estão, assim, precisando de ajuda, beleza? É! Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que a gente ficou muito tempo sem correr, a gente, né? A gente é péssimo! Toma cuidado! A gente deu uma leve ferrujada, sabe? A gente deu uma leve ferrujada! Você caiu de novo! Foi sem querer! Ai, eu não acredito! Porque a gente não vai ter alguém que não está nesse mapa aqui mais! Só que eu falei! Toma cuidado! Toma cuidado para vocês não morrem porque eu vou tentar finalizar o mapa para vocês e pegar suas moedas! Relaxa! Eu vou ter! Agora ela vai vencer! Eu, diferente de vocês, estou tentando ajudar! Foi mal! Foi sem querer daquela vez! É! Não foi por querer! Aham! Aham! Eu não acredito que foi por sem querer, não! Já morreram todas? Foi sem querer! É! Não foi! É que faz tempo! Porque não faz tempo quando tem esse mapa! Ai meu Deus do céu! Ele nunca vai ganhar assim! Ah! Falta apenas uma vida! Acho melhor vocês tomar cuidado! Tá! É! Você vai ganhar para a gente! Vou ficar parado então! Vou! Vou! Vou ganhar para vocês! Ok! 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 Ai tá! Estou passando já no mapa todo aqui já! Esse Shadow Sonic não! Esse Super Sonic aqui é muito poderoso! Só me faz uma pergunta! Eu queria demais! Ah! Como é que você conseguiu um Sonic? Sei lá! Um Sonic Supremo! Ah! Foi muito fácil! Depois de dois dias aqui treinando! Como líder eu consegui liberar! Aham! De líder! Caraca! Parabéns! É! Eu fui líder! E depois de dois dias eu falei! Vou focar em pegar gemas do caos! Peguei todas! E aí você conseguiu! Meu Deus do céu! Caraca! Você viu isso aqui Knuckles! Ele é muito rápido! É muito bom! E eu já consegui finalizar! Ele vendeu para a gente! E já finalizei um mapa para vocês! Agora vocês! Que rápido! 700 de score! Sim! E a gente pode passar aqui ó! Aí a gente pode completar mais moedas aqui ó! Como tá falando aqui na placa! Tá! Mas eu não vi você ir no Atos 3! O Atos 3 não! A fase 3! Não! A fase 3! Vamos ver então! Ah! Fase 3! Entendi! Vamos lá então! Porque aquele lá! Falaram que é o mais difícil de todos! É sério! Esse pra mim é o mais fácil! Ah! Só nesse caso do santuário? Sim! Não! Agora eu vou tentar tentar! Agora também vou! Eu também vou então! Calma! Então toma cuidado com vocês aí! Não vai perder todas as vidas não! Apareceu! Eu já tô aqui na frente já! Você não caiu não né? Não! Eu acho! Calma! Eu tô pegando a mãe vendo você! Sei lá! Conseguir passar as fases! Essa! É! Ai meu Deus! Vocês já caíram já? Não! 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 Não caiu não! Ai meu Deus do céu! Que não! Não vai perder vida não! Foi sem querer! É que o moço na minha frente levei um susto! Boa chefe! Você tá pegando a mãe! É! Só foi falar! Não precisava falar! Tá! Eu falei que tava pegando a mãe aí! Mas não tava pegando mesmo não! Não! Eu não peguei! Porque eu acho que eu deslizei! E eu vou deslizar de novo! Se querer! Passei pro teleporte! Passei pro teleporte! Eu também! Vai vambora! Vai vambora! Tá! Eu tô passando aqui já de Sonic Dourado! Porque o Super Sonic é muito poderoso! Eu não tomo dano pra quase nada! Ai! Eu queria tanto virar ele! Você só toma dano pra nada! É! Não tomo dano pra nada! Eu sou imortal! Caraca! Que top! Se vir isso que Knuckles! Ah! Eu queria dançar! Pera! Agora eu vou tentar passar também! Eu vou tentar passar também! Eu tenho! Boa! Vocês não conseguiam passar? Só que vocês não conseguiam fazer o teleporte! Ai meu Deus! Eu tô chegando no teleporte também! Eu tô chegando aqui no final já! Boa! Ah! Tá no final? Sim! Como é que vocês conseguem tão rápido? Ué! Esse mapa aqui é um dos mais fáceis! Mas... Mano! São um minuto! Um minuto? É! Um minuto e trinta e quatro! Então quase chega no final já! Caraca! É muito rápido! Tá terminando! Sim! Beleza! Eu tô passando aqui! Terceiro teleporte agora! Terceiro teleporte? Aham! Ai meu Deus do céu! Ah! Terceiro teleporte não foi! Ah! Beleza! E... Finalizei o mapa! Caraca! Mas já! De um minuto e cinquenta! Já, já finalizei o mapa! Certo! É isso! Já finalizei o mapa! Mas agora é o seguinte ó! Estão um pouco cansados! Eu tenho que descansar um pouco! Já corri muito hoje! Se vocês quiserem continuando vocês podem continuar correndo aí! E talvez um dia você liberar o Super Sonic! Tá! Relaxa! Eu acho que vou pegar amanhã! Knuckles! Tá! Eu vou descansar um pouco lá! Vai vocês aí treinando e eu vou descansar em cima! Tchau! 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 Tchau.